Estamos iniciando o segundo dia do seminário 200 anos de independência, 100 anos de rádio. Hoje nós temos a mesa Testemunha Ocular da História, o rádio jornalismo nos 100 anos de rádio no Brasil. Este projeto foi contemplado no edital da Retomada Cultural 2, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. A produção é da Artifício Cinematográfico, com coprodução da Gaveta Produções, Mobile Cultural e Bior Filmes. O marketing cultural é da BFV. Nossa mesa de hoje está sendo, inclusive, transmitida pelo Instagram, não é isso? Com já alguns seguidores nos assistindo. Para essa mesa, eu gostaria de chamar, a princípio, a pesquisadora Lenda Benzecri, que vai falar sobre rádio jornalismo e vai depois apresentar os nossos palestrantes do dia. Obrigada. Não foi. Agora foi. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença aqui nesse dia chuvoso. A nossa mesa hoje vai tentar abordar de uma forma agradável, porém nunca completa, o rádio jornalismo nos 100 anos de rádio do Brasil. Informação é poder. E sempre foi assim. Deter a informação e os modos de produção e difusão dela sempre foi exercício e controle de poder, mesmo quando a gente não tinha noção disso. O jornalismo, desse modo, adentra o rádio como instrumento de informação e poder, um meio de comunicação que, desde os seus primórdios, serviu para informar e formar, tanto no sentido de educar quanto de pautar a opinião pública. Se deu no rádio, é verdade. O rádio foi o primeiro meio de comunicação a se consolidar como meio de comunicação de massa, ou seja, o meio por intermédio do qual um fala para muitos. Um modelo comunicacional chamado de um todos. E ganhou credibilidade à medida que se difundia e conquistava o público ouvinte. Com as ferramentas da informação, da credibilidade e da força de seu modelo comunicacional, o rádio se fortalece a partir de seu uso político. Governos autoritários emergentes à época perceberam e utilizaram muito bem em tal potencial. Por ocasião dos 75 anos de transmissão da rádio BBC de Londres, aqui no Brasil, celebrados em março de 2013, a emissora produziu um especial que ilustra perfeitamente a apropriação do rádio para o uso político e instrumento de construção do poder. Vamos ouvir um pequeno trecho para ilustrar. O Rádio no Brasil Dez programas contando a história do rádio brasileiro Uma produção da BBC Brasil De Londres e da BBC, saudamos todos nossos ouvintes nas Américas Central e do Sul. Estou-vos falando daqui antes do nascer do som Nas primeiras horas... Foi assim, no dia 14 de março de 1938, que nós nos identificamos pela primeira vez para os ouvintes brasileiros, iniciando as transmissões diárias em ondas curdas. A Europa já se achava então convulsionada ante a perspectiva de uma guerra que a engolfaria em sangue por longos anos. Já estava no ar uma guerra de propaganda, na qual a verdade era a maior vítima. Quem ligasse o seu receptor poderia ouvir essa voz ameaçadora falando aos gritos, ainda que enfocando a paz. Ou, na Itália, esta outra voz também caracterizada pelo tom de arrogância. Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália eram aliados que se identificavam no propósito comum da conquista pela força. No extremo oriente, o militarismo japonês atacava uma China fraca e dividida. As ditaduras floresciam, não apenas na Alemanha e na Itália, mas também na Espanha de Franco, em Portugal de Salazar, na Polônia e na União Soviética, onde o regime de Stalin expurgava e colocava milhares de pessoas na prisão. Era certamente um mundo bem diferente do atual. Uma guerra de propaganda na qual a verdade era a maior vítima. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Hoje, vemos redes sociais ocuparem esse espaço. E, num ambiente onde o modelo comunicacional é ainda mais desafiador. Nós saímos do modelo um todos para o todos todos. Um modelo no qual um pode produzir conteúdo e disponibilizar num espaço onde praticamente todos podem acessar. Mas, como nos disse o áudio, se em 1938 a Europa já conhecia e utilizava o meio de comunicação mais abrangente da época como instrumento de disseminação de informação e constituição de poder, aqui no Brasil não ficávamos atrás. Getúlio Vargas soube fazer o mesmo. Para a sorte da população brasileira, talvez, os discursos não eram de ódio, pelo menos não com os mesmos temperos de incitação que se via na Alemanha de Hitler e na Itália de Mussolini. A estratégia adotada por Vargas era muito mais sutil e prazerosa para os ouvintes. Nesse sentido, nos inspiramos mais nos moldes do rádio americano, tão bem retratado no filme de Woody Allen, Radio Days, traduzido para o Brasil como a Era do Rádio. Informação e entretenimento caminharam lado a lado. O rádio brasileiro servia ao uso do Estado brasileiro e aos interesses internacionais à sua maneira. Foi fundamental na construção de um projeto de nação permeado por atrações apaixonantes e instigantes, que cruzavam o espaço azul e fortaleciam a imagem positiva do governo de um país exuberante, promissor, unido num só ritmo, o samba, devidamente paginado para sua veiculação em grande escala. Mas este tema do samba trataremos mais detalhadamente na mesa de amanhã. Para hoje, temos o prazer de receber para compor a sessão Testemunha Ocular da História, o rádio jornalismo nos 100 anos de rádio no Brasil, o querido professor João Batista de Abreu e o jornalista e pesquisador Anderson Baltar. Por favor, tenha uma mesa. João Batista é professor titular aposentado pela Universidade Federal Fluminense, onde atuou na graduação e na pesquisa em comunicação, lecionando disciplinas ligadas ao jornalismo em rádio e TV. Doutor e mestre em comunicação pela FRJ, com especialização em rádio pela Ciespal, Centro Internacional de Estudos Superiores de Comunicação da América Latina. João é autor dos livros A Manobra da Informação, a análise da cobertura jornalística da luta armada no Brasil, publicado em 2000 pelas editoras Eduf e Mawad. E, em 2006, organizou com a professora Cida Golim o livro Batalha Sonora, o rádio na Segunda Guerra Mundial, publicado pela editora PUC do Rio Grande do Sul, o qual eu até tenho aqui comigo. Vou mostrar para vocês depois, fazer circular. Na sequência, ouviremos Anderson Baltar, jornalista e fundador da Rádio Arquibancada, uma web rádio especializada em cobertura de carnaval, para tornar mais amena a nossa tarde também. Em 11 anos no ar, Anderson vem encarando os desafios inerentes ao processo de expansão do rádio e do jornalismo no ambiente web. Do rádio e do jornalismo independente e especializado. Fato que dialoga com uma nova forma de se definir o rádio hoje, como um meio expandido, capaz de ultrapassar a barreira dos suportes e se consolidar como uma linguagem comunicacional específica, como bem definiu Marcelo Kishinevski, um importante pesquisador da área. Uma linguagem comunicacional específica, baseada no uso da voz, da música, do efeito sonoro e do silêncio. Nesse novo contexto, o jornalista precisa ser, mais do que nunca, multitarefa e multiplataforma. Anderson desempenha as funções de âncora, colunista e repórter da Rádio Arquibancada, onde cobre o Carnaval Carioca com retransmissão para a Rádio FM e YouTube. Além disso, atualmente, o curso mestrado no Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, com o projeto de pesquisa O Rádio Jornalismo Pede Passagem. Mediando a conversa, contamos com Luiz Castro, que já fez a apresentação da mesa, um dos produtores do evento e autor do projeto 200 Anos de Independência e 100 Anos de Rádio. Que horas são agora? 5h22. 5h22, então acho que está tranquilo. Cada palestrante vai ter, em média, 30 minutos para a sua fala e, ao final da fala de cada um, a gente abre para... No final da aula fala dos dois, a gente abre para a pergunta. Então, eu vou começar com o João Batista. João, por favor. Como nós sabemos... Alô? Oi? Seu áudio está funcionando bem? Alô, alô? Está? Está ótimo. Muito obrigada pela presença de vocês. João, como nós sabemos, a informação esteve presente no rádio desde a primeira transmissão oficial celebrada no Centenário da Independência, em 1922, numa grande festa, aqui mesmo, no centro do Rio. Mas, embora esta transmissão seja considerada a primeira pela historiografia oficial, também é sabido que o Brasil já tinha tido um importante personagem precursor em transmissões de mensagens por ondas sonoras, bem como um radioclube no Nordeste brasileiro. Você poderia começar contando para nós um pouco dessas duas experiências antecessoras? Bom, boa tarde a todos, a quem está presente e a quem está acompanhando no Instagram. O rádio tem dessas coisas, a gente tem a possibilidade de estar sendo ouvido remotamente. E eu queria primeiro fazer um esclarecimento aqui em relação ao título da palestra, o rádio, testemunha ocular da história, não faz referência a mim, eu não sou testemunha ocular da história, eu não tenho 100 anos. É apenas o slogan do repórter Esso, o rádio que começa em 1941. Em relação à questão que a Helena propõe, de fato, a primeira experiência de rádio que a gente tem no Brasil, ela ocorre no dia 6 de abril de 1919, em Recife, que é uma experiência de um grupo de apaixonados, prefiro chamar de rádio apaixonados, mas é um clube de abnegados, como você tinha em várias partes do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, vários lugares, era um hobby. E eles fizeram uma experiência e acabaram criando a Rádio Clube de Pernambuco. Por que isso não é tão reconhecido como a experiência do Roquete Pinto três anos depois? Eu diria que tem dois ou três fatores aí que ajudam a explicar um pouco isso. primeiro, essa rádio, a Rádio Clube de Pernambuco, que existe até hoje, aliás, existe até hoje, essas transmissões de 1919 eram esporádicas. Então, você transmitia um dia, parava três, quatro dias, voltava no quinto dia, transmitia mais um, parava mais uma semana e assim por diante. Era um hobby. Não havia nenhum compromisso com a transmissão contínua. E o segundo fator é que Recife era uma cidade importante, sim, aliás, vale lembrar que é de Recife que parte o primeiro cabo submarino de telegrafia que liga o Brasil à Europa. Era um cabo que foi criado, foi fundado em 1874 e ele partia de Recife e ia até Lisboa. Mais precisamente, para quem conhece Lisboa, no bairro de Carcavelos, onde fica a Foz do Rio Tejo. 1874. Essa experiência da Rádio Clube de Pernambuco, em Recife, ela foi liderada, curiosamente, por um radiotelegrafista, que era o Antônio Joaquim Pereira. A gente não sabe se é coincidência ou se realmente faz parte desse processo. Claro, de 1874 para 1919 há uma diferença considerável. Mas a gente tem que pensar que quando, três anos depois, ocorre essa experiência aqui no Rio, liderada pelo Roquete Pinto, o Rio era a capital federal. Era a cidade mais importante do país. Tinha um milhão de habitantes. e tudo reverberava em torno daquilo que ocorria na capital. Além disso, ela conta com um apoio muito importante da Westinghouse, que é uma empresa americana de eletrodomésticos, telecomunicações, enfim, existe até hoje. É ela que empresta os dois transmissores, um instalado no Morro do Corcovado, que ainda não tinha a imagem do Cristo Redentor, e o outro na Praia Vermelha. E empresta também 80 aparelhos de rádio. Você tinha no Rio de Janeiro, você tinha no Iterói, você tinha São Paulo, 400 quilômetros, e você tinha Petrópolis. E essa transmissão, que consistiu no discurso do presidente Epitácio Pessoa, que estava deixando o cargo, e na transmissão da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, no Teatro Municipal, essa transmissão é, sim, ouvida em Petrópolis, em Iterói, em São Paulo. Iterói é fácil entender. Quem conhece um pouquinho de rádio sabe que as ondas eletromagnéticas, o mar, é um grande amigo, um grande aliado das ondas sonoras, das ondas eletromagnéticas. as ondas transmitem com muita facilidade. E o sol é um grande inimigo. Com uma transmissão, uma experiência aconteceu ao entardecer, você tinha, numa cidade, no Rio de Janeiro, no centro, ali, onde era o antigo Museu da Imagem do Som, era o pavilhão da exposição da comemoração do Centenário da Independência, ali, pertinho da Praça XV, ali era o mar. Então, é fácil alcançar. Eu imagino que se é que colocaram algum aparelho e, por exemplo, empaquetar, deve ter alcançado também a transmissão. Isso aí é apenas uma mera suposição, tá, gente? Eu não sei dessa experiência. Então, eu acho que essas coisas conjugadas ajudaram a passar a ideia errada de que a primeira transmissão ocorreu no Rio de Janeiro. Eu prefiro chamar de primeira transmissão oficial, já que teve o apoio do governo brasileiro, teve o apoio dessa empresa americana. Curiosamente, aí é só uma curiosidade, o Westinghouse produziu o reator da primeira usina nuclear do Brasil construída nos anos 70, durante o regime militar, a usina de Angra 1. Enfim, então, esse dado, essas questões são curiosas, fazem parte, de certa maneira, da história do país, e elas ajudam a pensar nesse quadro, naquele quadro político e social do Brasil, mas não apenas do Brasil, mas, eu diria, do Ocidente. Eu gostaria de lembrar, se me permitisse, e vou ser bem curto, o rádio faz parte de um período da história que é reconhecido como a segunda revolução industrial, que é a chamada revolução técnico-científica, que vai mais ou menos de 1870 até 1920. Esse período se caracteriza por uma série de invenções. Eu vou citar aqui algumas para vocês entenderem a importância disso. O trem. O trem é criado. A máquina a vapor. A energia elétrica. O transatlântico. O automóvel. A bicicleta. O avião. O telégrafo. A anestesia. A penicilina. O estetoscópio. O aparelho medidor de pressão. O uso de derivados de petróleo para combustível. O crescimento da indústria química. O vaso sanitário. Com descarga. A geladeira. E o rádio. É também um período que se caracteriza, em termos da filosofia, pelo positivismo. Onde é que está presente o positivismo no Brasil? Na bandeira. A frase Ordem e Progresso é uma frase do Antônio Conte, que é um grande pensador positivista. E o que caracterizava o positivismo? A separação do Estado das igrejas. era um Estado marcadamente laico. Eu sei que não tem nada a ver com rádio, mas eu vou contar uma historinha aqui que eu adoro, que é um... Quem dera se todos os presidentes, se todas as autoridades brasileiras se comportassem como o imperador Pedro II, que é um período... Por que eu estou contando? Porque é do período positivista. O Pedro II, lá pelos anos 70, por aí, 80, ele assumiu com 15 anos de 1840, ele ficou sabendo que tinha um grupo da corte, vamos falar no popular, um grupo de puxa-sacos que estava angariando recursos para fazer mais uma estátua para ele, da Zene que ele já tinha. Aí ele tomou conhecimento daquilo, procurou lá o chefe, o líder, e falou assim, olha aqui, deixa eu pedir a vocês, eu não quero mais estátua, eu já tenho várias. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse dinheiro vamos construir quatro escolas. Com esse dinheiro a gente constrói quatro escolas. E assim foram construídas a escola Pedro II da Marechal Floriano, que não tinha o nome de Pedro II, quando foi construído, a Rivadavia Correia Mér, ali na Presidente Vargas, no trecho da Presidente Vargas, não tinha a Presidente Vargas ainda, a Presidente Vargas é bem depois, o Colégio Amário Cavalcante, no Largo do Marcheto, que também não era Amário Cavalcante, era José de Lencar, e uma quarta escola que foi destruída. E eu não sei realmente onde eram essas quatro escolas. De lá para cá, eu não conheço nenhuma autoridade brasileira que tenha tido essa atitude. Enfim. Mas isso significa esse compromisso da separação do Estado e sair um pouco dessa informação, da ideia de que é uma julação. Em relação àquilo que a Helena falou no início, informação é poder, já que eu falei um pouco de religião, é interessante que isso esteja presente no livro O Nome da Rosa, no Humberto Eco, em que você tinha na Idade Média, e também um pouco depois da Idade Média, um dos grandes depositórios de conhecimento eram os mosteiros da Igreja Católica. E ali você tinha um grupo de padres, vamos chamar de alto clero, não sei se a palavra é bem indicada, é uma expressão, mas eram aqueles que diziam quem podia ler o quê. Então você tinha um exercício claro de censura. É curioso que a censura nasce antes dos meios de comunicação, é uma inversão do processo. Então, você tem, voltando à questão do rádio, que é o meu tempo, é o assunto em questão, é a proposta, qual é o quadro que você tem no Brasil de 1920, início da década de 1920, baseado no censo de 1920. O Brasil tinha 71% de analfabetos. 71% de analfabetos. Apenas 29% sabiam ler. E veja bem que esse conceito de analfabeto funcional, que é aquele que é apenas capaz de escrever o próprio nome, mas não é capaz de escrever um bilhete, ainda não estava em questão. 80% da população moravam na zona rural e apenas 20% moravam na cidade. Ora, para um país com a dimensão continental, como o do Brasil, imagina o que significa a circulação de jornais e revistas. Dificuldades de duas ordens. A questão física, fazer chegar um jornal ao interior, e eu não estou nem falando de Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, não estou falando aqui do interior de Minas. Nos anos 50, meu avô assinava o Correio da Manhã, anos 50, assinava o Correio da Manhã aqui no interior de Minas, e o jornal chegava no dia seguinte, de tarde, trazido pelo trem. Então, a ideia de tempo que a gente tem, tinha, naquela época, é completamente diferente da ideia de tempo que a gente tem hoje. E um dos fatores que encurtaram o tempo foi o rádio. Outro aspecto, o rádio é o primeiro veículo de comunicação a romper a barreira do analfabetismo. Repara, se a gente tem 71% de analfabetos, essas pessoas, para elas receberem comunicação, receberem uma informação, elas precisavam de um mediador. E nem sempre esse mediador, ele era fiel à informação original. Ele podia simplesmente manipular ou trabalhar, dizer a seu modo aquilo que estava sendo dito originalmente. Então, no interior, quem é que mediava isso? O chefe político local, o médico, o médico, o padre, o boticário, alguém que tiver, a professora, alguém que tivesse um conhecimento. E repara que todas essas pessoas, as chances delas pertencerem à elite eram muito grandes. Então, aí a gente começa a entender a revolução que o rádio fez. é claro que isso é um processo. Tanto no Rio quanto em Recife, como depois, no ano seguinte, em 1923, em São Paulo, com a fundação da Record, da Rádio Record, essas rádios, inicialmente, elas falam para uma elite. Uma elite pequena, aliás, isso é um quadro que eu diria que não mudou no Brasil, a elite continua sendo muito pequena. Mas, ao longo do tempo, o rádio vai se popularizando. A gente tem um dado muito importante, me corte aqui o tempo, que eu vou me estendendo. Ah, tá, isso aqui é o tempo. Meia hora, você está faltando. A gente tem um dado, uma data muito importante, que é 1932. O que acontece em 1932? Foi dito ontem aqui, acho que pelo Salvador, pelo Roberto Salvador. Aliás, eu gostei muito do debate ontem, adorei, aprendi, aprendi muito. é a regulamentação da propaganda no rádio. Curiosamente, acontece no mesmo ano em que se regulamenta a propaganda nos Estados Unidos, com a criação da FCC, que é a Federation Communication Commission, pelo Roosevelt. Então, o Roosevelt e Getúlio Vargas regulamentam a publicidade no rádio no mesmo ano. A gente já tinha algumas experiências aqui, experiências muito residuais. Por exemplo, o Renato Murci, no livro Bastidores do Rádio, que é um dos primeiros livros de histórias do rádio brasileiro, conta que, em 1929, você já teve uma apresentação do Bandos da Lua, do qual ele participava, com o patrocínio, olha que coisa curiosa, o patrocínio das Casas Turuna. Quem gosta de carnaval sabe o que significam as Casas Turuna. Era ali na Avenida Passos, vendia fantasias. Parece que fechou durante a pandemia, não sei se reabriu. Continua fechada? É uma pena. Mas, é marcante isso. De 1929, também, é a primeira transmissão de futebol, o Amador Santos, aqui no Rio. Eu tenho uma certa reação, eu não gosto de dizer assim, é o primeiro do Brasil. Se vocês olharem, tudo é o primeiro do Brasil, é o primeiro no mundo. Como a gente não tem muita estrutura de certeza, eu prefiro dizer que é o primeiro no Rio. No Rio, a gente pode garantir que foi o primeiro, o Amador Santos, e a Casas Turuna também. Mas, a partir de 1932, a gente tem a regulamentação. Então, cresce enormemente o número de emissoras de rádio, várias rádios são criadas na década de 30, rádio transmissora, que depois vira a Rádio Globo, a Rádio Jornal do Brasil, enfim, a Rádio Philips, uma série de rádios, espalhadas pelo Brasil. Não é só, não estou falando do Rio de Janeiro, mas tem várias rádios que se espalham pelo país inteiro. E aí, isso possibilita aquilo também que foi dito pelo Roberto Salvador e pela Marília, é, você tem dinheiro, com a publicidade e entra dinheiro. e quando entra dinheiro, você melhora a qualidade da produção. Então, começam a se montar castes, elencos, elencos de músicos, de orquestras, cantores, cantoras, atrizes, atores, roteiristas, redatores. Então, você começa a ter uma melhoria na qualidade de produção. Tem uma outra historinha aqui que eu vou contar para vocês, também que eu gosto muito, que é a história do Ademar Cazé. Quem é o Ademar Cazé? Acho que vocês conhecem. Hoje, ele é muito mais conhecido como o avô da Regina Cazé do que como um grande produtor de rádio. Mas ele veio para Pernambuco e ele era um vendedor. A ideia, o perfil dele era de vendedor e foi vendedor mesmo. Mas, quando ele entra no rádio, ele tem interesse em produzir programas de rádio e ele percebe que, para ele produzir programas de rádio, ele tem que ter ouvinte. Não adianta você produzir para uma elite, sei lá, de 100 pessoas, 200 pessoas, numa cidade com um milhão de habitantes, aí já com um pouco mais de um milhão de habitantes. Então, o que é que ele faz? Ele precisa vender aparelho de rádio. Faz um acordo com fabricantes de rádio, importa rádios, na época os rádios eram importados, pegam a lista telefônica do Rio de Janeiro e seleciona nomes com base na lista telefônica. Por quê? Porque naquela época só quem tinha telefone era gente de recurso. Eu não sei se vocês já repararam, eu durante muito tempo tivemos, eu tenho até hoje um Fusquinha, eu adoro o meu Fusquinha, eu comprei zero. E várias vezes naqueles cartazes, aqueles papéis, aquelas pessoas que ficam na fila distribuindo folia de lançamento imobiliário, eu era poupado daquilo. Por quê? A moça que estava ali era orientada, isso aqui é um ferrado, não vai comprar um apartamento de três quartos na Tijuca, não vai ser. Não vai ser. Não vai ser o preço do preço do preço de qualquer lei, não. Pois é. Mas eu achava aquilo interessante. Eu tinha dois carros, eu tinha o Santana e tinha um Fusquinha. Quando eu tinha o Santana, estou falando de 1991, quando eu tinha o Santana eu recebia o panfleto. Quando eu estava de Fusquinha, eu era significativamente ignorado. Mas, enfim, então era importante ampliar essa audiência. E para você ampliar a audiência, você tinha que ter gente com aparelho de rádio. Então, o que ele fazia? Ele ligava, mas ele tinha o cuidado de aparecer na casa da pessoa com o aparelho de rádio no horário em que o dono da casa não estivesse. Entendeu? Por quê? Não era nenhuma atitude libidinosa, não. Era porque a mulher, naquela época, era uma mulher sozinha. Era uma mulher que ficava em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa. Não era considerado de bom tom nos anos 30, numa cidade como o Rio de Janeiro, a mulher saía à rua sozinha. Não era bem visto. E poucas mulheres trabalhavam. Então, isso ainda reforçava mais ainda. Então, ele ia à casa, deixava o aparelho em consignação, ou seja, não exigia que ela pagasse, voltava três, quatro dias depois. E, quando voltava, a mulher já tinha convencido o marido da importância de ter aquele novo companheiro. que era alguém que ia ocupar o seu tempo e facilitar coisas. E, com isso, você começa a ter vários anúncios voltados para a mulher. Anúncios de dois tipos. Para a sua higiene pessoal, sabonete, escova de dente, pasta de dente. Aliás, a pasta de dente e a escova de dente vem lá também daquela segunda fase da Revolução Industrial também. e aparelhos que facilitam o trabalho doméstico. Então, por exemplo, o sabão em pó. E toda a lógica é o seguinte, o sabão em pó vai fazer com que você gaste menos tempo lavando a roupa e aí você vai ter mais tempo para você, para você e para se dedicar ao seu marido. não era uma coisa muito feminista, não. A ideia era de que você ia poder se embelezar para poder satisfazer o seu marido. O feminismo veio bem depois. Mas, de qualquer maneira, isso significa uma mudança de comportamento. E o rádio começa a crescer muito a partir daí, muito nesse aspecto. Isso é um preâmbulo para a gente entender onde é que a gente está se situando, como é que é essa questão da... Sobre jornalismo, que é o tema do projeto, eu já tenho, já falei, nossa, vamos lá. Jornalismo. Você, o primeiro jornalismo que a gente tem é mais ou menos assim, mais ou menos assim, é, era assim, o Roquete Pinto tinha uma linha telefônica na casa dele, então, o que ele fazia? Ele mandava comprar os jornais em banca, em jornal, lia os jornais, selecionava as coisas mais importantes, geralmente na primeira página, e fazia um comentário daquelas notícias. Assim começa o jornalismo de rádio. Mero comentário. Coisas que, aliás, a gente tem hoje muito marcadas, por exemplo, naquelas resenhas esportivas de televisão. Você comenta determinados fatos que foram publicados, não necessariamente em jornais, mas em portais de notícias, redes sociais, enfim. era assim que começava. Depois você passou a ter o chamado Gillette Press. O que era Gillette Press? Você pegava as principais notícias, recortava com Gillette e lia aquelas notícias. Num primeiro momento, a leitura era textual, exatamente como aparecia nos jornais. Num segundo momento, você começa a trabalhar melhor. Então, por exemplo, não é recomendável na linguagem verbal que você use oração intercalada. Vou dar um exemplo aqui. O presidente Jair Bolsonaro, que esteve ontem à noite em Sorocaba participando de uma solenilidade de criação de uma fábrica de motocicletas, afirmou que... Ora, no jornal, é possível porque você volta ao texto no rádio e na televisão, não. Então, você fazia o texto. O presidente Jair Bolsonaro esteve em Sorocaba e afirmou o que tal coisa. Ponto. Parágrafo, período seguinte. Ele esteve na cidade paulista para inaugurar uma fábrica de bicicletas. Isso era uma adaptação e outras adaptações. E, assim, o jornal, o jornalismo perdurou, eu diria, durante mais de uma década. Bem mais de uma década. Até que, em 1941, em plena guerra, o Brasil ainda não havia entrado na guerra, mas você já tinha guerra, a Segunda Guerra é de 1939, com o interesse de buscar uma aproximação dos países da América do Sul com os Estados Unidos, governo Roosevelt, você tem a criação da primeira síntese noticiosa, o que é síntese noticiosa? É um texto objetivo, claro, do jornalismo brasileiro, do rádio jornalismo brasileiro, que é o Repórter Esso. Então, ele é criado em agosto, ele entra no ar pela primeira vez em agosto de 1941, pela Rádio Nacional. Mas, ao contrário do que se possa pensar, os redatores, os jornalistas, e um ou outro repórter também, havia poucos, eles não eram contratados pela Rádio Nacional, eles eram contratados pela agência de publicidade, a Maca Neryxon. De novo, ontem, o Salvador mencionando a entrada maciça das agências de publicidade americanas a partir dos anos 40. a Macam era uma delas. Então, a Macam fechou um acordo com uma das grandes agências de notícias internacionais, americana, que é a United Press, e depois virou United Press International. E esse noticiário era basicamente do noticiário internacional e alguma coisa do noticiário nacional e local. Muito pouco. 13 notas, em média, 13 notas, bastante objetivas, nunca opinativas, e sempre a notícia mais importante era a última notícia. Sempre lida para cima. O que a gente chama de alta estimulação, que é aquela notícia para cima. dois navios brasileiros foram torpedeados hoje pela manhã no litoral brasileiro, na altura de João Pessoa, alguma coisa que eu não sei fazer, eu não sou locutor, nunca fui locutor, mas é alguma coisa nessa linha. Eram quatro edições diárias, uma pela manhã, outra na hora do almoço, outra fim de tarde e outra mais à noite. Em alguns lugares foram cinco, cinco edições. no ano seguinte, em 1942, o repórter Eresso estreia na Record, em São Paulo, e depois você vai ter na Rádio Independência, em Belo Horizonte, na Rádio Farroupilha, em Porto Alegre, na Rádio Jornal do Comércio, em Recife. De fato, é um dado, fez história, fez escola, fez escola, repórter Eresso. Até hoje, eu diria, o jornal acabou em 68, até hoje já tem gente ainda que usa esse estilo de locução. Está desatualizado, quer dizer, está envelheceu, mas ainda tem, ainda a gente, não é mais assim, a grande maioria das... fechou, terminou em 68, eu trouxe a edição de 68 aí, a última edição, coincidentemente, ou não coincidentemente, no ano em que se decreta o AI-5, em que o Marechal Costa Silva decreta o AI-5. Quer dizer, o AI-5 é de 13 de dezembro de 68, e o repórter Eresso sai do ar no dia 31 de dezembro de 68. Para não dourar a pílula, para não dizer que o repórter Eresso foi a oitava maravilha do mundo, eu queria lembrar o seguinte, o repórter Eresso jamais deu uma notícia sequer sobre a campanha O Petróleo é Nosso, que originou a criação da Petrobras. Sempre omitiu toda a campanha. Era essa. E era não, por ser. Por ser essa. Essa é uma mancha no jornalismo do repórter Eresso. Tanto que, quando a Petrobras é criada em 1953, ela começa a investir em financiamento, ou anúncio, de noticiosos espalhados por diversas rádios do país. A primeira é a Rádio Sociedade de Salvador. E o slogan é muito curioso. O slogan do noticiário, da Petrobras, do noticiário Petrobras, era povo sem petróleo é povo sem liberdade. Antes de mostrar o repórter Eresso aqui, você tem uma mudança grande do estilo do jornalismo. Eu não vou ter muito tempo de entrar em mais detalhes, mas se eu puder ter mais de três minutos, cinco minutos, eu queria chamar a atenção para uma coisa muito relevante, que inclusive foi dita ontem também. Eu gostei muito da palestra, por isso que eu estou várias vezes indo e voltando. quando se faz essa relação comparando meio de expressão com meio de comunicação, como se fossem coisas separadas, eu acho que não, acho que elas se complementam, sobretudo no audiovisual, sobretudo quando a gente trabalha com rádio, quando a gente trabalha com televisão. Por quê? Porque a leitura é uma interpretação, da mesma maneira que a edição também é. Por exemplo, o Jornal Nacional está botando no ar umas matérias sobre a Constituinte de 1988 e essas matérias têm sido brilhantes, a meu ver, pelo menos, porque elas trabalham com meio de expressão, elas mexem com a emoção. E quando você mexe com a emoção, você mexe com a expressão. Então, o jornalismo, ele se... o jornalismo de rádio e de televisão, o jornalismo audiovisual. E eu acho que em alguns lugares até mesmo o meio impresso. A gente tem aí um período do jornalismo americano que a gente bebe nessa fonte, que é o New Journalism, que era o final dos anos 50, início dos anos 60, que também tem muito dessa preocupação de trabalhar com expressão. Mas quando você tem essas coisas associadas, você cresce e cresce em credibilidade. o caso do Repórter Esso, eu pulei uma coisa importante e vou lembrar. O Repórter Esso, eu já disse que boa parte das notícias eram internacionais e durante a guerra boa parte se referia à Segunda Guerra Mundial. O grande concorrente dele era o grande jornal Tupi, que tinha o contrato com a AP, Associated Press, que era uma outra grande agência internacional também norte-americana. E a AP, por uma questão de logística, ela anunciou o fim da guerra, 48 horas antes do Repórter Esso. Tomada de alguma posição em Berlim, enfim. E as pessoas se mantiveram na mesma. Até que, dois dias depois, o Repórter Esso deu a notícia. Deu, aliás, quando o Eirão Domingues, que tinha posto uma cama na rádio para dar a notícia, tinha ido tomar banho em casa e perdeu a divulgação. E aí, quando ele, quando, finalmente, a Rádio Nacional divulgou, anunciou o fim da Segunda Guerra Mundial, aí os cariocas saíram à rua para comemorar. Acho que isso é um belíssimo exemplo da credibilidade que o Repórter Esso tinha naquela época. Se você puder mostrar, está gravado, é um trechinho. Esse é o livro que você me mandou, é a última transmissão. É, isso é a última transmissão. Então, bota, então, a última transmissão, de 68, tá? É que eu mandei depois, mas... Esse é o Roberto Figueiredo, que é o último, Roberto Figueiredo é o último locutor, não era mais Rádio Nacional, era Rádio Globo, tá? Você mandou depois para ele, para ele, você quer que eu mostre? A gente está em cima da hora, mostra só a última edição. Mostra a última. É a Segunda Guerra. Não, eu digo, a outra é melhor. A outra é melhor? A outra é melhor. Eu não vou dar spoiler, vocês vão entender por que é que é melhor. Você deve saber. Esse é o, bom, só para competir, quem é ele? Roberto Figueiredo, o último locutor do Repórter Eressa, curiosamente, foi deputado estadual, em alguns mandatos, e era, na época, o maior salário do rádio brasileiro. O último dia de 1968, assinala também o término das transmissões do Repórter Eressa no rádio. Fiel ao nosso eslogan de testemunho ocular da história, procuramos sempre levar aos lares brasileiros uma resenha dos principais fatos ocorridos no Brasil e no mundo, sempre dentro do espírito de isenção e objetividade que tem norteado a atuação do nosso noticiário. Assim, queremos, em nome do patrocinador deste programa, a Eço Brasileira de Petróleo, agradecer a atenção e o prestígio com que sempre o acompanhou, e desejar a todos um feliz ano de 1969, repleto de alegrias e realizações. E atenção, durante 27 anos, o Repórter Eressa, testemunho ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez, em agosto de 1941, durante os seus primeiros quatro anos de vida, o Repórter Eressa foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu Repórter Eressa recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção do ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Ferrabo. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Dormandia. 1945, o Repórter Eressa começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1955, descoberta a vacina antipólio, deposição de Carlos Luz e Café Filho. 1956, a União Soviética esmaga pela força rebelião anticomunista na Hungria. 1957, explode a primeira bomba de hidrogênio. 1958, os russos lançam o espaço primeiro Sputnik. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1960, o seu repórter Eressa vai a Brasília para transmitir os detalhes da inauguração da nova capital do Brasil. 1961, renuncia a Gelo Quadros. 1962, o presidente Kennedy determina o bloqueio aeronaval de Cuba. 1963, assassinado em Dallas, o presidente John Fitzgerald Kennedy. 1964, revolução brasileira nas ruas, depois do senhor João Goulart. 1965, os americanos promovem o primeiro encontro no espaço sideral. O repórter Eressa, um serviço público da Eressa Brasileira de Petróleo, e dos vendedores Eressa, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Eressa. Interessante, né? Eu não quis dar spoiler, não, porque... Se bem que muita gente... Quantos de vocês já tinham ouvido essa transmissão? Ninguém? Brincaram com ele antes, ó, não vai chorar não, hein? Não vai chorar não, hein? E ele acabou chorando, né? É compreensível, né? Bom, eu vou cortar, porque o meu tempo já estourou, mas só vou dizer o seguinte. O rádio evoluiu muito de 68 para cá, a gente tem 74 anos, 54 anos, né? Para cá. Hoje é um rádio muito mais moderno, no sentido de ser um rádio mais informal. Uma das marcas é a informalidade, menos texto pronto. A gente sofreu muito com a censura prévia durante a ditadura militar. A censura prévia, ela é imposta depois do AI-5 e ela só volta em 1900... Ela só é suspensa no final de 1978. Então, eram 10 anos. Eu fui redator da Rádio Jornal do Brasil numa época em que as notas de censura chegavam, geralmente, meia hora, 20 minutos antes do 6h30. No começo, elas chegavam por telefone sem sequer, sem sequer se indicar quem é que estava mandando. Era um departamento de censura da Polícia Federal. Depois de muita exigência... Mas o meu tempo está estourado, né? Aí depende do Luiz. O que você acha? O que você acha? Vamos embora. Eu tenho medo de ser descortês com o Anderson. Não, você já estava fazendo um resumo. Então, vamos para o resumo do João Batista. Então, tá. São 10 anos de censura. A gente tentava driblar... Algumas emissoras de rádio tentavam driblar a censura, principalmente a Rádio Jornal do Brasil, no Rio, e a Rádio Jovem Pan, em São Paulo. Mas como é que era essa tentativa de driblar a censura? Por exemplo, era uma coisa muito tímida. Muito tímida. Por exemplo, você tinha uma manifestação... Na época, as manifestações públicas eram no local fechado, tá, gente? Não era... Não podia fazer manifestação na rua, porque era proibido o direito de reunião. A ditadura fez esse favor para a gente. Então, você tinha a PUC, tinha o BN, tinha a ABI, alguns locais assim. E aí, quando proibiam noticiar a manifestação, a gente cobria o engarrafamento. Entendeu? Ou você tinha uma ação... O governo fechou o Congresso. A gente ia buscar no Noticiário Internacional alguma notícia de um governo autoritário. E olha, governo autoritário era o que não faltava na época. E a gente noticiava. O governo determinou o fechamento de instituições públicas, e mandou prender os diversos deputados na Grécia. era uma forma que a gente tinha de tratar... Claro que isso era... É como o Estadão que publicava poemas do Camões e recebia muita carta de leitores elogiando a atitude de recuperar um grande autor da Liga Portuguesa. Levou-se muito tempo para se entender que aquilo era um artifício para você dizer que o jornal estava sob censura. A mesma coisa acontecia no rádio. Hoje você tem o rádio expandido, que é o rádio que usa várias plataformas, vários suportes para se divulgar. Ele não tem, talvez, tanto recurso financeiro quanto tinha antes. Mas isso é um outro assunto que a gente pode falar depois na parte de perguntas. E ele trabalha muito com serviço. O rádio trabalha muito com a questão de trânsito, questão de informações de coisas que estão acontecendo, postos de vacinação. Isso é uma marca ainda muito presente no rádio. Não é que você não trate de política, mas isso é uma marca que o rádio... O rádio parte da televisão. O Bom Dia Rio, por exemplo, de seis da manhã, oito e meia da manhã, tem muito isso. E, enfim, é uma característica que você tem e que, de certa maneira, é barato. Você faz uma ponte com o ouvinte. O ouvinte se identifica com o que você está tentando apresentar, porque é um trabalho de mediação. O rádio acaba, assim como a televisão também, acaba fazendo esse trabalho de mediação com o ouvinte. A voz tenta ser a voz do ouvinte. Isso é uma coisa muito complicada, porque você tem que saber fazer isso, senão você explora isso de uma forma falsa e, às vezes, acaba usando politicamente. Às vezes, se candidata a deputado, a senador. Você tem essa questão. Mas isso não anula a importância de você fazer esse trabalho de mediação com o ouvinte, porque muita gente... O rádio é um veículo que atinge muita gente, pobre, não apenas pobre, mas muita gente sem recurso. Então, a informação... Quando você... Em um país como o nosso, que tem uma população muito pobre, o rádio exerce um papel muito importante como difusor de informação, como instrumento democrático. E uma coisa... Eu prometo que termino aqui. que o rádio tem uma característica maravilhosa, que é o afeto. Ele preenche a solidão. Quando você tem uma pessoa que trabalha à noite, um vigia de um prédio, um taxista, um caminhoneiro, uma empregada doméstica, que, mesmo que ela não esteja sozinha na casa, mas ela está sozinha na sua atividade, o rádio é um grande companheiro. Ele tem esse afeto e as pessoas acabam se associando a ele, gostando dele, dependendo dele pelo que ele pode te oferecer. Então, acho que... Por assim, eu termino aqui. Peço desculpas por ter ultrapassado o tempo. Desculpado. E um abraço. Obrigado. Gente, agora, gente, eu passo a palavra ao Anderson Baltar. Anderson, você tem 30 minutos, mas com também a reserva, os créditos que foram dados ao João Batista. É só para a gente se organizar em termos de tempo, mas quando chegar os 30 minutos, se você tiver mais conteúdo para falar, estamos aí, estamos aqui para ouvir. Se eu for citado, eu quero direito de resposta. Boa tarde. Boa noite já, já são mais de seis horas. Boa noite a todos que nos assistem aqui, que nos assistem também pelo Instagram. Antes de tudo, é uma honra estar aqui participando desse evento, porque eu acho que o rádio é uma grande paixão e o rádio, ele permeia a nossa vida desde sempre. se a gente perguntar para cada um que está aqui nessa plateia, cada um tem uma memória afetiva de alguma coisa que ouviu no rádio na infância, na adolescência, seja o jogo de futebol, seja, eu sou da época que se gravava fitinha nas músicas no rádio para tocar nas festas, então, aí entrava lá a vinheta da rádio no meio da música, você ficava pau da vida, parava, ficava ali esperando com a tecla no pause para poder soltar, para gravar a música, para tocar nas festinhas, enfim, e só completando uma coisa que você trouxe, não sei se você soube dessa, João, o Silvio Santos agora está ressuscitando o repórter ESO no SBT, ele vai fazer, para você ver como que é a memória afetiva, Mas a ESO saiu, não, não, mas ele vai fazer um, são vários, várias pílulas de jornalismo ao longo da programação do SBT com a trilha do repórter ESO, olha só, para você ter uma ideia, o Silvio Santos super antenado, um cara moderno, mas enfim, mas é, mas é a memória afetiva, para muitas pessoas, aquela música do repórter ESO remetia, é a hora, como hoje a gente tem o plantão na TV Globo, quando a gente ouve aquela música, todo mundo fica apavorado, mas enfim, e assim, muito me honra estar aqui, principalmente pelo fato de eu ser um cara, assim, eu sou um outsider, quase, eu faço rádio, mas eu faço rádio altamente segmentado, rádio na web, rádio, não é a rádio da grande mídia, mas que não deixa de ter a sua relevância, e até para, o João fez um ótimo apanhado histórico do rádio, do rádio jornalismo, e até anotei aqui, enquanto ele falava aqui, dei uma, uma, uma revisada aqui, nos números atuais do rádio, só para passar para vocês, porque o rádio, é engraçado, o rádio tem vários processos ali, quando a televisão se populariza a partir do final dos anos 50, todo mundo diz que o rádio vai morrer, o rádio não morre, o rádio se reinventa, e esse mesmo movimento começou também, especialmente, após a popularização da internet, o rádio já era, acabou, ninguém mais ouve rádio, muito pelo contrário, a gente está tendo um momento em que o rádio está voltando a ser mais ouvido pelas pessoas, evidentemente, temos que observar esse movimento ao longo dos próximos anos, mas a pesquisa do Cantaribop Mídia, ele faz um anuário de rádio, de 2021, já traz números muito mais otimistas do que dos anos anteriores, a gente não sabe, talvez, se tenha sido um efeito da pandemia, que as pessoas ficaram mais em casa, a própria demanda pelo jornalismo aumentou por conta da pandemia, num mundo tão repleto de desinformação que a gente vive, com tanta fake news, com tanta coisa, o rádio ainda tem, o rádio ainda tem esse componente de credibilidade, de proximidade, até você citava a quantidade de radialistas que se transformaram em políticos, que até hoje se elegem políticos, não só em rádios evangélicas, mas também em rádios de grande audiência, pelo Brasil todo, Rio Grande do Sul, então tem uma tradição de radialistas que viram políticos, enfim, e que a televisão não tem tanto quanto o rádio, o porquê? Porque o radialista fala diretamente com você, se você está indignado porque você pegou fila para pegar o seu benefício do INSS, o radialista fala diretamente para você e você se sente tocado, você se sente acarinhado, se você, se a tua namorada brigou com você e você está mal e você está ouvindo aquele programa ali no final da noite, tocando aquela música, você, esse cara está falando comigo, esse cara está sabendo o que eu estou passando, meu Deus do céu, estou com saudade, não aguento mais de saudade dessa mulher e ele está falando e tocou essa música, logo essa música. O rádio tem esse componente que nenhuma outra mídia tem e que mesmo com a internet, o rádio não perdeu. O rádio não perdeu o seu imediatismo, apesar da internet, tudo bem, hoje em dia a gente tem celular aqui, a gente faz live e tal, mas se um fato acontecer agora nesse exato momento e alguém fizer uma live e um repórter de rádio estiver do lado, o cara da live tem até a imagem, seu favor, mas para você entender do que está acontecendo ali, você vai ter muito mais dificuldade do que se você ligar numa CBN, numa Band News e ouvir ali o cara fazendo o relato em tempo real do que está acontecendo. Ah, nesse momento os assaltantes estão ali com dois reféns dentro da agência, não sei o que, se você está vendo ali em algum vídeo na internet, você não está entendendo, está uma zoeira as pessoas gritando. Então, o rádio tem esse imediatismo, ele não perdeu esse imediatismo, a mobilidade que só se ampliou com o celular, que só se ampliou com o WhatsApp, hoje eu faço cobertura onde meus repórteres entram por WhatsApp, mandam um áudio ali e a gente joga, não depende de tantas coisas. A própria segmentação que o rádio apostou ali após o final do seu auge ali midiático no início dos anos 60, quando a televisão se populariza, o rádio, ele apostou na segmentação e hoje ele continua cada vez, agora ele nunca esteve tão segmentado porque a internet permitiu que hoje a gente tenha rádios para o que você quiser. Se você baixar um bom aplicativo de rádio tipo o Rádios Net, tipo o Tunin, você pode procurar se baixar rádio para tudo. tem rádio de astrologia, tem rádio de ufologia, tem rádio de música de motel. Então vocês têm noção. Você quer namorar e tal? Tem uma rádio lá, Rádio Motel, pode procurar, Rádio Motel. Então, o rádio hoje propicia, a internet propiciou ao rádio oportunidades que ele nunca teve. Eu moro no andar aí, eu sempre passo ali na San Espenha e tem uma coisa que certamente tem muito mais dados do que eu, até me esqueci o nome da pessoa, mas tem uma estátua na Praça de San Espenha e uma homenagem ao pioneiro da ginástica no rádio. Eu acho fabuloso isso, né? Professor... Eu esqueci o nome. Eu também não vou lembrar agora, não. Mas assim, imagina, já existiu o programa de ginástica no rádio. Hoje não precisa, hoje você, tem uma série de coisas, mas eu fico até imaginando o que devia ser fazer um programa de ginástica no rádio, um cara com a pança desse tamanho comendo dois hambúrgueres, vamos lá, pulando, esquerda. Você está no rádio, você pode fazer o que você quiser. Você só mexe com a imaginação das pessoas, né? Mas, enfim, agora, a internet propiciou ao rádio uma coisa que ela não tinha, que era... Como? Osvaldo Diniz, está feito o registro aí, do pioneiro. Quem passar na Praça de San Espenha, você vai ver, tem uma estátua em homenagem a ele. Tem? Tem um livro. A Lena está aqui falando aqui, para quem não está ouvindo, que também tem um livro, inclusive com áudios das aulas de ginástica dele. Então, assim, mas hoje, se bobear, deve existir uma rádio lá, rádio de academia, sei lá, que fica tocando aquelas músicas de academia e que deve ter professor de educação física dando dica, nutricionista falando. Se não tiver, é um mercado, hein? É um mercado. Então, eu só estou fazendo todo esse preâmbulo para depois explicar a minha parte que me cabe nesse latifund, mas acho importante contextualizar. E, assim, esses dados dessa pesquisa do Cantar e Bop Media traz dados muito interessantes. Por exemplo, 80% da população das 13 principais regiões metropolitanas do Brasil ouvem rádio. 80%. Porque existe um falso consenso, a gente às vezes tira, é o que dizem, o Instituto tirei da cabeça. O Instituto tirei da cabeça diz se a gente acredita, especialmente numa época de tanta desinformação, que dizem, ah, a rádio é coisa de velho. Não, não é não. Não é não. Muito jovem ainda ouve rádio. A forma de ouvir rádio está mudando. Estão aí os podcasts para comprovar, as próprias rádios web, mas as pessoas continuam ouvindo rádio. Afinal de contas, a gente tem os nossos momentos que, como bem o João falou, existem momentos que são feitos para se ouvir rádio, para se consumir áudio. Quando você está lavando a louça, quando você está limpando a casa, quando você está correndo, quando você está dirigindo, quando você está em uma sala de espera de um dentista. Isso é ótimo, porque ali houve uma música, dá uma relaxada. Então, o rádio, e quanto mais com, se a gente entrar hoje no trem, no ônibus, no metrô, está todo mundo com o seu celularzinho ali. Está todo mundo. a informação é cada vez mais individualizada, algoritimizada, como você tanto adora o algoritmo, não é, Luiz? Mas, assim, que a gente hoje tem as condições de ter milhares de formas de conteúdos diferentes, e eu acho que o jornalismo tem que se adaptar a isso. é óbvio, a gente está passando por um momento que não é só do rádio, é um momento de crise do jornalismo, de crise existencial mesmo. Hoje, o jornalismo tem uma crise de credibilidade, motivada muito por certas ações que os grandes grupos de mídia tiveram num passado recente, também pela questão do aumento de oferta, da própria desvalorização da profissão do jornalista, afinal de contas, hoje você não precisa nem mais ter formação em jornalismo para trabalhar na área, de todas essas campanhas de desinformação, de fake news, de tudo mais que a gente vive. Então, o jornalismo, e o jornalismo vive também uma crise como modelo de negócio. Hoje, a internet, de uma certa forma, ela pulverizou as audiências. Há 20, 30 anos atrás, todos que estão aqui, quando voltar, passam para casa, certamente iriam ouvir as mesmas emissoras. Hoje, cada um ouve o que quiser, cada um leu o que quiser. E, principalmente, pela questão da própria divisão de verbas de publicidade, que hoje o Google, por conta do tal do algoritmo, o Google hoje abocanha a maior parte das fatias de publicidade. Então, para uma grande empresa lançar um produto, é muito melhor ela direcionar a sua verba para o Google do que para a TV Globo ou para a Rádio Tupi, porque ela não tem a certeza do retorno que ela vai ter. Dizem, por exemplo, se você for mandar fazer 10 mil panfletos do empreendimento imobiliário que nunca te deram, porque você está no Fusquinha, mesmo as meninas fazendo a seleção do Fusquinha, ah, não, para o Fusquinha eu não dou, só vou dar ali, ah, não, esse cara que é um BMW toma, toma até 3, mas, assim, mesmo com essa tática existe ali uma taxa ali, se não me engano, é de 5% de eficácia do panfleto que as pessoas vão ler, que tudo isso hoje na internet você fala em conversão, taxa de conversão. E hoje você segmentando a sua publicidade através dessas ferramentas, desses algoritmos, eu quando faço divulgações lá da minha rádio ou dos meus cursos que eu dou e tal, eu vou lá, pessoas de tantos a tantos anos que moram na cidade e tal, que gostam de carnaval e tal, você segmenta e entrega. Um cara que mora, sei lá, no interior do Amazonas e é evangélico e detesta a Sama não vai ver o meu anúncio. Agora, se eu fizer esse anúncio numa rádio de grande audiência, numa TV de grande audiência, eu vou falar para um público muito heterogêneo. Mas, assim, a gente ainda tem um consumo muito grande de rádio, 80% da população ouve rádio e é 2% a mais do que era na pesquisa anterior de 2020. A gente tem 25% das pessoas consumindo rádio por celular, era 23% em 2020. Nós temos que 10% das pessoas pelo menos uma vez durante o último mês ouviram rádio pela web e aí é importante fazer a distinção quando você fala rádio na web de web e rádio. Rádio na web é qualquer rádio que esteja na internet. A Rádio Globo está na internet, a Rádio Tupi está na internet, a Rádio Gaúcha, a CBN, a Transamérica. Ainda há uma predominância, evidentemente, muito grande das grandes emissoras de rádio que elas passaram a transmitir na internet e passaram a ter uma... E isso é muito interessante. A questão que eu acabei tocando a Ampaçã e eu quero aprofundar um pouco mais. A desterritorialização. O que eu quero dizer com isso? O rádio é um meio muito local, evidentemente local. Eu lembro, inclusive, que a própria Rádio Globo teve dificuldades, acho que talvez tenha sido um momento ali que a Rádio Globo começou a ter um decréscimo na sua audiência, quando a Rádio Globo entrou numa de fazer rede. Então, você ligava um programa esportivo na Rádio Globo e o cara falava assim, agora o destaque do Atlético Mineiro. Cara, eu não quero saber do Atlético Mineiro. Agora as notícias do Atlético Paranaense. Eu não quero saber do Atlético Paranaense. Eu sou carioca, sou vascaíno. Lógico, eu quero saber do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo por serem meus rivais. Mas eu não quero saber diariamente informações do Cruzeiro ou do Cuiabá. Eu não quero. Só que, por um outro lado, para determinados tipos de conteúdo, a desterritorialização é interessante. Porque você, em qualquer lugar onde você esteja, então, por exemplo, eu passei agora três meses morando em Florianópolis. Eu estou fazendo mestrado na Federal de Santa Catarina, comecei durante a pandemia, estava tendo aula remota, a vida está começando a voltar ao normal, fui lá para Santa Catarina fazer os créditos, o estágio de docência, tudo mais. Eu, todo dia de manhã, quando eu acordava, eu tenho o hábito de ligar o rádio, de ouvir um podcast, uma coisa, eu botava a CBN do Rio. Eu mesmo morando em Florianópolis, porque, assim, para mim não interessa como é que está o trânsito em Florianópolis. Eu morava há dez minutos de caminhada da universidade, eu não ia pegar trânsito, eu não ia fazer nada, eu ia caminhar até a universidade, mas eu queria saber das notícias do Rio, da política do Rio, se o bairro que a minha mãe mora está tudo tranquilo, se o bairro onde eu moro, onde minhas coisas ficaram está tudo certo. Então, a gente tem essa facilidade hoje de você, onde quer que você esteja, você quer, por exemplo, você quer ouvir o jogo do teu time, você está lá no interior do Maranhão. Antigamente, você tinha que ficar ali, procurando ali para ver se achava ali uma nesga de Rádio Globo ou de Rádio Tupi. Hoje você entra aqui na internet e já vou ver a Rádio Globo, vou ver o jogo aqui na Rádio Globo. E, no meu caso, no que diz respeito de um produto segmentado, que agora, assim, eu vou começar a falar um pouco mais da Rádio Arquibancada, que é uma rádio especializada em carnaval, a gente já está aí há 11 anos nessa brincadeira, já que você vai falar de Rádio Arquibancada, então deixa eu só aproveitar um depoimento muito breve dessa experiência de você sentir saudade do lugar e usar o rádio para matar essa saudade. Em 1984, nasceu o quê? 38 anos? 38. Eu fui fazer um curso em Quito, no Sexto Paulo, esse foi citado aí. Quito é uma cidade que não tem 2.800 metros de altitude, fica no alto da cordilheira, quer dizer, no alto da cordilheira, fica na cordilheira. Eu não sei se vocês conhecem o rádio, o pessoal mais velho deve conhecer o rádio Transglobe, que é um rádio que pega nove frequências. Aquela faxinança. É um trambolho considerável. E eu tinha um Transglobe e eu botei isso na mala, levei, quer dizer, não cabia na mala, eu fui na mão mesmo por quê? Porque a minha, era a primeira vez que eu estava saindo do Brasil para ficar tanto tempo, e eu senti uma saudade terrível. Não tinha internet, é 84, só tinha Telex, eu ia para a Embaixada Brasileira para pegar o Jornal do Brasil uma vez por semana, me trancava no quarto e lia o jornal inteiro. Mas a rádio era marcante, então eu, de noite, eu ouvia a Rádio Globo, dava para ouvir, em onda média. Ouviu a Deuzon, então. Sim, e jogos de futebol. E jogos de futebol. Então, o rádio tem essa questão do pertencimento. Quando eu falei de afeto, isso é um belo exemplo. Os portugueses, vocês sabem que tem 10 milhões de portugueses em Portugal e outros 10 milhões fora. Tem uma tradição de imigração muito grande. Tanto o rádio quanto a televisão, eles se dedicam a essas comunidades, falam para essas comunidades portuguesas. e assim por diante. Estou dando um exemplo de Portugal porque eu conheço um pouco. Mas o rádio tem essa relação, de novo, de afeto, companheirismo, pertencimento, e isso é muito marcante. Não, até que você falou dessa questão do português, eu lembro bem, eu sou de família portuguesa e o pessoal ouvia, nos finais de semana, aqueles programas de colônia portuguesa que tinha no rádio, enfim, fazia toda a integração do pessoal das casas, casa de vila de feira com casa de espinho, com casa de viseu, essas coisas todas. Então, quer dizer, o rádio tem isso, hoje a gente não precisa carregar um trambolho como ele falou, basta o celular, basta o celular, você está onde quer que você esteja e por um outro lado também você pode procurar, se você quiser assim, eu quero ouvir uma rádio polonesa, você vai lá e ouve, você não vai entender nada, beleza, mas você ouve. Então, e eu justamente, o que a gente passa com a questão do carnaval, que é uma marca da cultura brasileira, que é uma marca do Rio de Janeiro e que a gente teve aqui nos anos, até os anos 60, 70, 80 ali, que até a Lena escreveu muito bem, quase meu livro de cabeceira ali da minha pesquisa sobre o Adeuson Alves, que foi um cara que abriu muitas fronteiras na divulgação do samba, da cultura popular, da música. A partir dos anos 80, a gente tem a Rádio Tropical, que recentemente, infelizmente, a gente perdeu o Armando Campos, o seu fundador, que eu não consegui entrevistá-lo como eu gostaria, até apresentei um trabalho no início do ano num Seminário Nacional de Rádio sobre a Rádio Tropical, que foi uma rádio que marcou época para quem acompanha samba, para quem acompanha carnaval dos anos 80 e 90, e depois a gente teve ali um certo hiato, só alguns programas específicos de samba, e que com a internet a gente começou a ter justamente essa possibilidade de poder fazer uma cobertura efetiva de carnaval. A Rádio Arquibancada existe há 11 anos, o meu sócio, Chico Frota, ele é um cara que já tinha experiência em web rádios anteriores. eu participava ali aleatoriamente, porque na época eu trabalhava na TV Globo, mesmo assim eu já participava de programas na Rádio Manchete, enfim, já tinha feito algumas coberturas, cheguei a trabalhar, fazer a cobertura também na Rádio Tupi, e a gente começou ali em 2011 a fazer uma transmissão de web rádio, de carnaval, com um acompanhamento, não sei quantos de vocês aqui acompanham o mundo do carnaval, ou pelo menos, mas carnaval tem notícia o ano inteiro, não pensem que carnaval é só a partir de janeiro, não, carnaval tem notícia o ano inteiro, já tinha até um olhar ali meio incrédulo vindo da plateia, mas é verdade, porque acabou o carnaval, a gente tem aquela fase ali de março, abril, que é igual o futebol quando acaba o campeonato, quem vai daqui, quem vai dali, ah, o carnavalesco da Portela saiu e foi para Mangueira, o puxador do Salgueiro foi para Grande Rio e fica, depois tem a fase em que as escolas divulgam seus enredos, depois tem a fase que a gente está vivendo agora que as escolas estão tendo as disputas de samba, depois o disco sai e aí o carnaval pega fogo, o janeiro tem os ensaios técnicos na avenida, janeiro e fevereiro, aí os barracões com seus trabalhos rolando, então assim, notícia tem o ano todo e tem um público apaixonado e que com essa questão de a gente conseguir essa desterritorialização, cara, eu tenho ouvinte no mundo todo, se eu abrir aqui agora aqui, não, é sério, eu tenho ouvinte no Oriente Médio, eu tenho ouvinte no Japão, eu tenho ouvinte na Alemanha, oi? Não, mas sabe, quando finalizar a gente até mostra um pouquinho, se eu, não, é que eu falei assim, se eu abrir aqui, eu podia ter até deixado aberto aqui, não me liguei, o painel de controle da rádio, eu consigo ver quantas pessoas estão me ouvindo de onde elas estão, né, então, assim, acontece, gente, é impressionante, fora dentro do próprio Brasil, né, assim, o cara tá lá, tá em Santa Catarina, o cara tá no Amazonas, o cara tá no Mato Grosso, o cara gosta de escola de samba e ele tem a oportunidade de ter a informação e de ter, porque a gente faz coberturas, por exemplo, agora a gente vai ter as finais de samba, a gente transmite todas as finais de samba, a gente chega lá, chega cedo, toca os sambas na íntegra, entrevista os componentes das escolas, os dirigentes, os compositores, então, a gente tem essa essa pegada de levar pra quem está dentro de casa uma coisa que ele não teria, né, então, teve até um dia desses, assim, foi muito interessante, que a gente estava no ar e aí um rapaz mandou a mensagem, não lembro se foi no desfile ou se foi durante os ensaios técnicos, que ele mandou uma foto, né, estou no avião esperando decolar ouvindo vocês, aí eu mandei uma alô pro cara, alô, fulano de tal, que está no avião, tal, aí, uma hora e pouco depois, ele chegou e mandou outra mensagem, acabei de pousar, já estou ouvindo vocês de novo, então, assim, é algo, assim, né, que é inexplicável, e aí, essa é a questão também que eu acho importante pontuar, que com a internet, tudo muda muito rapidamente, a gente falou, a rádio foi fundada em 2011, tem 11 anos de existência, 11 anos não é praticamente nada, apesar que, assim, a rádio é a minha filha de 11 anos, eu não tenho filhos, eu fui casado duas vezes, mas eu tenho uma filha que se chama Rádio Aquamanca, é quem toma meu dinheiro, é quem me dá aborrecimento, é quem me faz perder a noite de sono, entendeu, é a minha filha, é a minha filha, assim, eu nunca, espero, de repente, quem sabe ainda tem a felicidade de ser pai, mas eu sei que pelos relatos de todo mundo, é mais ou menos os mesmos sintomas, e também, por um outro lado, a mesma realização, a mesma felicidade, o mesmo orgulho que vocês têm dos seus filhos, eu tenho da minha rádio, e aí, 11 anos não são praticamente nada, mas 11 anos dentro da internet é muita coisa, e a gente passa, a gente passou por severas transformações, se no início a gente fazia transmissão numa internet que ainda era 3G, que só nos permitia fazer transmissão em áudio, com uma taxa de qualidade, assim, que às vezes oscilava, às vezes caía, com uma internet muito menos popularizada do que hoje, há 10 anos atrás, nem todo mundo tinha internet no celular, e se tinha, não tinha facilidade de gastos, de dados, era caro, então, eu sempre dizia, a gente no início transmitia para uma certa classe média que podia ter uma internet de banda larga em casa, a gente não transmitia para a tia Baiana, a gente não transmitia para o cara da velha guarda, porque essas pessoas mais pobres, mais, não tinham a mesma condição de acesso. Com a passagem do tempo, a tecnologia foi melhorando, chegou o 4G, depois até do que eu chamo de Júlio Lissérgico de 2013, que não era ali, foi um surto coletivo, que desencadeou do que a gente está vivendo hoje, mas a partir daquele momento histórico começou a se popularizar as transmissões em vídeo, e a coisa começou a crescer, e eu lembro que a gente entrava no ar, a gente fazia web rádio e tal, e as pessoas começavam a mandar mensagem, mas não tem vídeo, não, não tem vídeo, cadê o vídeo, eu quero vídeo, e eu falava, mas eu sou uma rádio, eu não vou transmitir em vídeo, até que um dia a gente parou, a pessoa, não, peraí, a gente tem que dar o que as pessoas querem, e a gente começou a fazer transmissões em vídeo, mas assim, sempre priorizando a qualidade do som, a informação, mas adaptando para o vídeo, e tentando, hoje a gente tem uma linguagem híbrida, porque a gente sabe que está no áudio, e também está no vídeo, então a gente também tem que contextualizar para os dois lados. E aí veio a pandemia, né, e a gente, assim, porque aí a gente começou a estender, a gente hoje faz o Carnaval do Rio, a gente tem uma equipe em São Paulo, eu e meu sócio, a gente, durante muitos anos, a gente foi jurado do Carnaval de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que é um carnaval fora de época, e que é apaixonante, muita gente do Rio vai para lá depois de esfilar, a gente foi jurado, e a gente acabou criando uma relação afetiva com a cidade, começamos a transmitir com uma audiência legal, de lá estendemos para Porto Alegre, chegamos a fazer Cruz Alta também, e a pandemia nos pegou justamente quando estávamos em Uruguaiana. Maravilha. E a gente falou assim, o que a gente faz agora? E a gente começou, a gente já usava o YouTube para transmissões ao vivo, a gente começou a fazer lives no YouTube e a trazer um outro público. E dali, faz a live, depois transforma em podcast, joga para o site, enfim, a gente começou a fazer coisas, a dar coisas para o que o público quer. Hoje, se você me perguntar o que é a Rádio Arquibancada, eu vou dizer que a Rádio Arquibancada é um conceito, porque você pode consumi-la de um jeito no YouTube, você pode consumi-la de outro jeito na rádio, na web rádio, a web rádio a gente hoje até está no modelo mais vitrolão, mas tocando coisas até mais gerais, a gente já foi uma rádio que tocava samba e rede o dia inteiro, a gente hoje até toca, até toca não, toca bastante samba e rede ainda, mas toca muita coisa de samba, que chamam de meio de ano, e coisas que você não ouve no rádio comercial. Então, a gente toca Juvelina Pérola Negra, a gente toca o Migneto, a gente toca a GP, a gente toca a Dicró, a gente toca a Bezerra da Silva, a gente toca a Paulina Viola, a gente toca a Cartola, Nelson Sargento e por aí afora. E Dona Ivone Lara, enfim. Então, assim, hoje a gente... Qual é a Rádio Arquibancada? É uma série de coisas. E a gente tem também a questão das transmissões ao vivo, que é o nosso grande forte. E a gente, esse ano, pela primeira vez, a gente transmitiu o desfile pelo YouTube, mas como a televisão não permite a gente ter imagens, a gente fez uma transmissão em áudio, e era muito engraçado que as pessoas davam no... Eu botei imenso um banner lá, transmissão em áudio, e as pessoas, cadê a imagem? Porque a gente realmente não pode, e a gente só abria ali uma webcam entre uma escola e outra para fazer uns comentários e tal. e a gente teve, eu tenho muito orgulho, na Sapucaí e no Aembi, que é o principal carnaval de São Paulo, só em áudio. A gente faz transmissão em vídeo na Intendente Magalhães, que são os grupos das divisões de baixo, e com uma audiência muito grande, transmite todas as apurações de todos os grupos, com nota na tela, no YouTube e tal. E, para meu orgulho e felicidade, a gente, esse ano, conseguiu, no carnaval, no YouTube, a marca de um milhão e meio de acessos. Um milhão e meio de acessos. E aí eu deixei separado aí, um trechinho da transmissão para vocês verem. É uma transmissão de rádio, só que ela está no YouTube. Pode soltar aí. Nesse momento, o terceiro carro passando em frente, aqui é a nossa cabine. A nossa querida Ana Beatriz, está ali na frente. É o carro da noite, é o carro das... Né? Do povo de rua. Laroyê, meu povo de rua. E como se demorou para fazer um enredo sobre a Xônia? Sempre houve muito medo e Vinícius, Haddad e Bora aceitaram, toparam a parada e estão dando conta até agora. Vamos lá. Pois é, a Grande Rio fazendo até agora um desfile irrepreensível. Vamos com o som. Opa, bola é bosta. Opa, bola é bosta. Ai, sete jates, vem abrir meu caminhão. Em a noite, o sol vai florecer. Boa essa boca aí! Ataqueixo, o ex-rela. Repara hoje, o ex-rela. Ah, paradinho. Tinha mesa de operação ali? É, a gente tem... Graças a Deus, hoje a gente conseguiu, infelizmente, de uma certa forma, motivado por um fato muito triste, aquele acidente que houve no Carnaval de 17, que vitimou uma radialista, a Lisa, que era amiga nossa, e que era de uma web rádio também. Porque a gente não tinha espaço nessa época aí para trabalhar como web rádio, ter um isqueiro ali embaixo do pedestal. Acho que é por isso que ele está meio bamba. A gente não tinha espaço para trabalhar na avenida, a liga não dava. A gente, para trabalhar, a gente tinha que fazer... A gente ficava de favor no cantinho de uma emissora FM ou AM. A gente teve por alguns anos parceria com a Radiomania, então a gente fornecia o conteúdo da Radiomania, montava os equipamentos, a gente ia lá, fazia a transmissão, ia retransmitindo a rádio arquibancada. E nesse Carnaval em questão, a gente estava justamente na mesma cabine que a Radiomania. E logo depois do Carnaval, houve uma série de mobilizações, houve uma audiência pública na Câmara de Vereadores, e eu participei, eu cobrei da Aliesa ali um espaço para a imprensa especializada em Carnaval, sobretudo as web rádios, que existem algumas. E a gente, a partir dali, passou a ter condição. A gente hoje tem uma cabine nossa onde a gente leva o nosso equipamento, a gente recebe o som da avenida. A Rádio Arquibancada esse ano transmitiu o Carnaval com uma equipe de 13 pessoas. A gente tem eu de âncora, o Chico tocando a técnica e também comentando, mais dois ou três comentaristas, mais repórteres espalhados pela pista, mandando mensagem pelo WhatsApp, aquela coisa. Informa, porque a gente transmite, como eu sempre digo, a gente transmite o jogo do vestiário, porque onde a cabine de rádio fica na avenida não vale ponto. É a mesma coisa que narrar a futebol do vestiário. Mas a gente faz. E aí eu espalho o pessoal pela pista, olha, mandem texto aqui no grupo. Se for algo muito importante, grava um áudio, que aí eu já sei que a pessoa mandou, ah, o carro quebrou, ah, fulano de tal está chamando com informação. Aí vem o áudio do cara, ah, o carro quebrou, parará, parará. E isso é muito importante. Só para finalizar a minha fala aqui, só para passar os dados aqui, nesse momento, ouvindo a rádio, tem, além de pessoas do Brasil, tem Reino Unido, Alemanha e Canadá. Nesse momento, ouvindo a rádio. Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Indaiatuba, São Paulo, Pelotas, Rio Grande do Sul, São João de Meriti, Frankfurt, Montreal, Londres. Tem aqui um ouvinte da Alemanha que não diz qual é a cidade. Enfim, e se eu for puxar aqui, a maior parte está ouvindo por aplicativo, pelos aplicativos de rádio, pelo nosso próprio aplicativo, enfim, então, são novas fronteiras que se abriram. Até um último dado aqui, rapidinho, aqui da Cantar, que dos conteúdos de rádio, conteúdos consumidos pela internet, a web rádio ainda está em último lugar. Em primeiro lugar é música ou áudio ao vivo, ou áudio no YouTube. Em segundo, música em aplicativos, como Spotify e Deezer. Em terceiro, podcast, que está crescendo muito. Quatro, as rádios tradicionais que estão na web. Em quinto, playlists em sites de rádio. Em sexto lugar, programas de rádios AM e FM hospedados na internet. E a web rádio em último lugar. A gente ainda está muito lá atrás. E a gente já está fazendo esse barulho, imagina. E aí a gente tem toda uma discussão sobre modelos de financiamento. A gente hoje sobrevive com crowdfunding, a gente tem campanha de financiamento, o YouTube também. depois que a gente migrou para o YouTube e começou a pingar uma coisinha. Mas, quem sabe... Eu sei que eu estou plantando a semente. Daqui a 20, 30 anos vai vir coisa muito melhor. Bem, agora estamos aí. Eu sou aberto para as perguntas. Obrigado a todos. Tem algum ouvinte na fila do Fuleral da Rainha? É possível. É possível. Mas a Rainha não está falando nada. Não, não é? Não, a Torpente não está falando nada. Eu queria abrir, agradecer ao Anderson e ao João Batista, mas já aproveitar o privilégio de estar aqui com o microfone já na frente, sentado à mesa, fazer uma pergunta que a minha curiosidade foi atiçada pela fala de vocês dois, inclusive. É uma coisa que o rádio, qualquer meio de comunicação ou de expressão, como foi falado ontem e hoje, necessita uma interface com o seu espectador. Então, quando o João Batista começa a nos informar de toda essa história do rádio, das experiências em Recife, que são experiências esporádicas, um dia aqui, cinco dias depois, dois dias depois, depois da própria inauguração oficial, a transmissão, a primeira transmissão oficial do rádio no dia sete de setembro de 1922, a aventura do casete de vender rádios pela lista telefônica, já fazendo o algoritmo telefônico, depois a gente teve o algoritmo automobilístico com você, são os pré-algoritmos. E aí a gente entra na questão da web rádio também, que tem uma outra questão. Primeiro, o rádio, antes disso, o rádio ainda é um meio de transmissão de informações sonoras que é imediato. Quem está ouvindo, ouviu. Quem não está ouvindo, não ouviu. E não ouvirá mais. A não ser que agora, atualmente, você tem os aparelhos que a gente fazia muito, gravando músicas da FM nos anos 80, em cassete você gravava. Agora na web, no digital, você tem todo esse registro, mas antes não tinha esse registro. Então a grande pergunta é, sem rádio, claro que, como você disse, o início, sem os aparelhos de recepção das emissões, no início o rádio era bastante elitista. Eu até fiquei pensando, claro, as transmissões experimentais de Recife, não sei se tinha telefone à época, mas você tinha que avisar, olha, vou transmitir hoje. Elitista e individual. Rádio Galena, você ouvia, estava o fone, não era coletivo. Mas mesmo individual, quem transmitia queria que outros ouvissem. Então você tem uma pergunta para você, como é que se transforma essa atividade elitista, como é que ele se populariza, quando os aparelhos ficam mais baratos, e até a própria linguagem do rádio se transforma. A outra questão também, por conta da web rádio, é isso, por todas essas facilidades de você registrar agora, até no YouTube, quando a sua contabilidade, que o Músicas no YouTube está maior que o web rádio, essa sua transmissão no YouTube já conta como YouTube, não conta como YouTube. Conta como YouTube. A minha audiência no YouTube, só por comparação, a gente teve um milhão e meio de acessos no YouTube e pouco mais de 80 mil na web rádio. Quer dizer, para você ver o quanto existe um abismo. Então, essa falta de prática, não de direito de prática, mas de hábito, o rádio só se torna popular a partir do momento em que o espectador, os espectadores, os ouvintes, eles sabem que às oito horas da manhã vai ter o programa do João Batista e todo dia. Então, a questão que eu te coloco é exatamente, tirando, claro, as transmissões ao vivo do carnaval e dos ensaios técnicos e tal coisa, como é que você preenche essa programação? Porque o rádio, mesmo tendo essa facilidade de você gravar e deixar à disposição do ouvinte para ouvir a hora que ele quiser, se é para ser web rádio, ele precisa ter um hábito de programação. Uma grade. Se é 24 horas, uma grade, exatamente. Se é 24 horas, como é que você trabalha com essa questão da programação? Quem é que começa a falar? Pode, pode. Por favor, por favor. Pois é, a gente tem pouco tempo. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o João Batista, porque eu já sabia mais ou menos as coisas que ele ia falar para a gente hoje, e eu tenho um lembrete para fazer, porque é uma história muito curiosa, que seria interessante se ele pudesse contar, retomar, que é sobre... na ideia das características do rádio ao vivo e do rádio ao news, você disse que tinha um caso curioso para contar sobre o quarto seco. É. Não, mas só um instantinho. Então, se der, depois você conta. E sobre isso que o Luiz falou, da questão do rádio ter começado suas transmissões para pouco, e isso é comum nos dois casos, porque realmente a questão da técnica e da difusão dos aparelhos é fundamental para que ele se popularize. Lembrar também uma questão relacionada à linguagem e essa individualização do rádio, algoritmizado e persegmentado, que mesmo quando a gente ouve o Spotify hoje, a playlist que todo dia está lá para a gente ouvir chama Caminho Diário. e é uma playlist que mistura informação e música a partir do que a gente consome ali naquele ambiente. E para o Anderson, se puder retomar, é o seguinte. A ideia, aquela ideia que a gente tem do torcedor que leva o seu radinho para o jogo, é uma ideia que você pensa em alcançar do sambista que leva o celular para a arquibancada, lá no dia do desfile, para se informar sobre o que realmente está acontecendo, já que ali não dá para a gente ter tanta noção do que está acontecendo, e a rádio arquibancada ser esse lugar. Boa pergunta. Posso começar, então? Vamos lá. Respondendo a sua pergunta, Luiz, a grade de programação, a gente tem uma grade, quando a gente era só web rádio, a gente tinha uma coisa bem segmentada, por exemplo, a gente era muito voltada só para o samba enredo, então a gente pegava assim, de tal hora a tal hora a gente vai tocar sambas em enredo clássicos, sambas em enredo até os anos 60, da parte daqui até aqui, sambas em versão ao vivo gravados na avenida, daqui até aqui, a gente tinha um programa que era o Samba Brasil, que tocava samba de escolas de Porto Alegre, de São Paulo, de Goiânia, sei lá, de onde tiver escola de samba, a gente pegava o samba e botava. Depois que a gente... E toda segunda-feira a gente tem o nosso programa, o nosso carro-chefe, lá é o debate arquibancada, é o programa mais antigo de rádio, de qualquer coisa, de conteúdo jornalístico, de carnaval na internet, o desafio é algum que tenha uma duração tão longa, a gente está há mais de 10 anos, desde que a rádio está no ar, toda segunda-feira, praticamente toda segunda. No início era de 15 em 15, agora a gente tem feito, da pandemia para cá, toda segunda, mesmo na época que não tinha nada o que falar de carnaval, porque quando não tinha carnaval, a gente ficava... Tá, mas quando é que vai ter? A gente ficava analisando os números da pandemia e tal. São 11 horas e 24 horas. A rádio fica 24 horas no ar, e a gente fazia os debates aí para as segundas e tal, uma coisa ou outra ali. Hoje a gente continua com essa programação segmentada, assim, compartimentada na web rádio, mas a gente adotou, assim, a gente entendeu que tinha que abrir um pouco o leque e a gente resolveu fazer uma programação ali que você entra ali, sei lá, das 8 da manhã até as 8 da noite, é uma programação que toca mais samba, como a gente costuma chamar, samba de meio de ano. Toca samba em redo também, mas não é aquela... não é a versão pancadaria que a gente está acostumado a ouvir dos CDs. Tem várias gravações, por exemplo, Elis Regina cantando Exaltação a Tiradentes. Até tem discos que foram produzidos pela Sony no início dos anos 90, está com clássicos dos sambas em redo, cantado pelos cantores das escolas, mas num ritmo mais lento, uma coisa mais suave que... A gente entrevista sambistas, a gente faz nos nossos programas, porque hoje a gente tem uma... a gente faz quatro lives semanais no nosso canal. Então, às segundas a gente faz o debate, às terças geralmente eu faço alguma entrevista, às quartas é o nosso programa do Carnaval de São Paulo e às quintas é o programa que o Chico faz sobre o grupo de acesso. Então, a gente compartimenta isso tudo. Então, a gente... Eu adoraria ter mais condições financeiras para ter uma equipe de jornalismo ali o ano inteiro trabalhando, apurando, botando pílulas. Ainda quero fazer um rádio jornal até o Carnaval, ainda quero ver se eu me organizo para isso. Mas o meu sonho dourado seria ter uma sede mesmo ali onde eu pudesse, sei lá, todo dia ali fazer um horário, sei lá, das duas às cinco da tarde eu estou ali botando samba, conversando, entrevistando. Quem sabe um dia, né? Vamos ver se de repente a gente consegue ir mais para frente com o rumo que as coisas tomem. Quanto à sua pergunta, Helena, sim, existe gente que leva... Não só para ouvir a rádio arquibancada, não. Já há para ouvir a Tupi, para ouvir a Band News, enfim, as emissoras que transmitem a Roquete. Sim, existe porque... Isso até é o tema da minha dissertação. Minha dissertação é sobre os critérios de noticiabilidade da cobertura de Carnaval, pegando três transmissões, no caso a da rádio arquibancada, a da rádio Tupi e a da rádio Roquete, porque uma é comercial, a outra é pública e a nossa é independente. Então, ver o que é mais enfocado em cada uma. O recorte que eu dei é justamente o desfile da Grande Rio, que eu tinha decidido, ah, vai ser o desfile da campeã, então vai ser o da Grande Rio, que é um desfile bacana, que tem toda uma questão também de religiosidade envolvida, do Exu, que, enfim, é tão demonizado. Então, assim, a cobertura de Carnaval no rádio, ela é uma cobertura extremamente jornalística. Você está ali, é igual o cara que vai para o estádio, quer saber, você vê ali, está vendo de longe o jogador correndo para se aquecer, mas você não sabe quem é. O repórter está ali na beira do campo e diz, não, vai entrar fulano, e já adianta até quem vai sair, porque ele ouviu ali o técnico falando, ah, vou tirar não sei quem e tal. E o Carnaval é a mesma coisa. Então, a gente dá a informação do carro que não está entrando, da porta-bandeira que passou mal e desmaiou, do cara da bateria que bateu, sei lá, bateu boca com o diretor ali na largada da escola, a gente está ali, do carro que quebrou e abriu o buraco, vai perder ponto, não vai. Então, e é uma informação que a televisão não dá. Na televisão está tudo lindo, maravilhoso, tudo sensacional. Eu imagino assim, a pessoa que assiste para a televisão, na quarta-feira não entende nada, porque estava tudo lindo. Por que essa é 10, outra é 9,7? A gente, quando transmite a apuração, a gente transmite assim, está vindo o quesito tal, a mangueira teve problema, quebrou um carro, vamos ver as notas como é que vão ser. Então, a gente tem esse papel. Então, sim, tem gente que vai para a Sapucaí, leva o radinho, porque ele quer. O cara acompanha o difícil da escola dele como se fosse o jogo do time, torcendo para que tudo dê certo, para que não quebre nada, para que ninguém passe mal. Então, isso rola assim. Quando chega no final, a gente lembra que esqueceu uma série de coisas e fica... Eu não vou esquecer do seu comentário. Então, eu vou fazer aqui uma coisa que parece meio... Para aproveitar a dica do carnaval, eu vou fazer uma coisa que parece samba do crioulo doido. Essa expressão hoje é extremamente racista. Hoje, se você não chamar mais o Sérgio Porto... É, a Stanislau foi de preto. ...ia compor uma música com esse nome. Eu gosto de chamar de ritmo sincopado do afrodescendente excêntrico. Politicamente mais apropriado. Mas, enfim, tem algum gaúcho aqui na plateia? Porque eu cometi uma omissão, assim, imperdoável. Eu não falei do Lando de Moura. Do padre Roberto Lando de Moura, que é, como eu disse, um padre, mas é um cientista, um grande cientista, precursor das pesquisas com transmissão de som à distância, portanto, rádio e telegrafia. No Rio Grande do Sul, depois mudou-se para São Paulo, chegou a passar uma época em Nova Iorque. Em 1900, portanto, 19 anos da experiência em Recife e 22 anos antes da experiência no Rio de Janeiro, ele já fez uma transmissão bem-sucedida, numa distância, se não me engano, de 10 quilômetros, de som sem fio. Por que ele é mundialmente conhecido apenas no Rio Grande do Sul? Porque não teve dinheiro. De novo, a questão do dinheiro. As pesquisas dele, ao contrário, por exemplo, do Santos Dumont, que teve o financiamento dos cafeicultores de São Paulo, o que permitiu que ele fosse para Paris e continuasse fazendo as suas pesquisas, o Lando de Moura não teve a mesma sorte. Mas precisa ser reverenciado, reconhecido pelo seu esforço e também pela sua capacidade como pesquisador. Isso é um aspecto. Segundo aspecto, que eu não tive tempo de falar, é que o rádio é um veículo que está ligado ao seu momento social. Então, por exemplo, a gente teve, as pessoas mais velhas aqui, mais experientes, vão se lembrar da rádio relógio, que era uma rádio que ia dando a hora, de hora em hora. No intervalo era, você sabia que o parto da elefanta é de 10 meses? E tinha lá os anúncios, Galeria Silvestre, Galeria da Luz, pip, 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 9 horas, 42 minutos. 10 segundos. 10 segundos. Por que essa rádio fazia sentido? Porque o relógio de pulso era muito caro. Então, era importante que você... Aí você começa a entender a importância do relógio da mescla, a importância do relógio da central, a importância do relógio lá de... Da Glória. Da Glória, da rua São Luís Gonzaga, em São Cristóvão. Eram esses relógios que informavam para a população pobre. Com o tempo, essa rádio deixa de ter a sua razão. Outra coisa, o momento, o transisto, a criação do transisto é de 1948. mas, de novo, aquela questão do tempo. A absorção de inovações tecnológicas, ela também tem o seu tempo. E cada vez mais, hoje, esse tempo é reduzido. Então, hoje, você inventa... A China, a Huawei, aquela empresa da chinesa, a Huawei, inventa alguma coisa ligada à computação, seis meses depois, está aqui. Às vezes, até menos. Na época, não. Então, o transisto que foi inventado em 1948 chega ao Brasil em 1958. Por que isso é importante? Porque 1958 é o período de maior poder inquisitivo do salário mínimo no Brasil, até o governo Lula. A gente que acha que o salário mínimo do Juscelino ainda era maior do que o governo Lula. Eu realmente não tenho esses dados para discutir isso. mas são os dois maiores momentos do salário mínimo no Brasil, desde que o salário mínimo é criado na década de 40, em 43, se não me engano. O que você tem? Você tem um boom de aparelhos de radinhos de pilha, transistor, o operário da construção civil comprava o seu aparelho e, no governo Lula, você tem o boom de celular. As pessoas começaram a comprar celular. Então, essas coisas têm a ver com o poder requisitivo da população, com os hábitos da população, quer dizer, com uma série de aspectos que vão se alterando e que o comunicador, o empresário ou o governo, às vezes, percebe e começa a fazer transformações, começa a fazer inovações. Uma rádio com uma rádio relógio hoje não teria nenhum sentido. Nenhum sentido. Mas, na época, tinha. Na época, era relevante. Então, é isso que o Anderson falou. É importante porque ele está trabalhando com um nicho. E esse nicho é significativo, é importante. Poxa, escola de samba, samba é uma representação cultural e social do país, e, particularmente, do Rio de Janeiro. Então, essas coisas é que o rádio, uma das principais qualidades do rádio, é a capacidade de se reinventar, de se renovar. Pode ser rádio hertziano, pode ser web rádio, pode ser o que for. Mas, a única coisa que é preciso que se pensar é a sua identificação com o ouvinte. Quer dizer, você está conseguindo cativar esse ouvinte, prender a atenção desse ouvinte? Vou dar um exemplo de futebol aqui, só para, antes de responder o comentário da Lena. Eu sou, eu adoro futebol, desde garoto, desde garoto. Jogava botão, jogava futebol, enfim. Eu me lembro do Maracanã, você tinha a Rádio Nacional com o Jorge Cúria, a Rádio Continental com o Clóvis Filho, a Rádio Mauá com o Orlando Batista, a Rádio Globo com o Valdir Amaral, a Rádio Tupi com o Alcei Camargo. Ainda tinha mais uma que era Guanabara. O Garotinho também? O Garotinho era o segundo. Na verdade, ele era o terceiro da Globo, nesse período que eu estou falando. E você tinha... Hein? Ele é antigo. Ele é antigo, mas nessa época o primeiro era na Globo. O primeiro era o Valdir, o segundo era aquele que levou o Zico para o Flamengo. O Washington Valdir? Não. Não vou lembrar agora. Não vou lembrar. Depois eu lembro. Depois eu lembro. Celso Garcia? Acho que Celso Garcia. Enfim, mas isso não é o que eu quero contar. O que eu quero contar é o seguinte. A gente circulava pelo Maracanã, cada um ouvia só a rádio. E as pessoas tinham o tijolão, tipo o Transglobe. Mas quando chegava no intervalo, todo mundo mudava para ouvir o João Saldanha. Você deve ter mais ou menos a mesma geração. Não sei se se frequenta. Não, o Saldanha tinha uma capacidade de comunicação absurda. Entendeu? Absurda. Eu me lembro de um jogo Brasil-Paraguai, eliminatório da Copa de 70, de 69, e ele comentando o seguinte, olha, gente, o Brasil tem que fazer como o Solano Lopes. O Brasil tem que atacar pelos flancos. Aí ele para, olha, gente, o Solano Lopes não era nenhum ponto esquerdo dentro da seleção, não. Ele era o presidente do Paraguai na Guerra do Paraguai. Quer dizer, esse tipo de capacidade de comunicação, não é à toa que depois o Saldanha foi para a Globo. Então, o que eu quero dizer é você falar a linguagem do ouvinte, tentar se comunicar com ele. Isso é uma coisa... A gente trabalha um pouco na escola. Olha que eu sou professor, dei aula há 39 anos. mas você tem também um talento, tem uma capacidade de se comunicar, de ver como é que as pessoas estão falando. O Zé Carlos Araújo, por exemplo, é professor de geografia. Várias dessas coisas... Sabe onde é que veio o... Entra o... Zé Carlos Araújo, sou eu! Ele estava fazendo chamada em salva de aula, chamou fulano de tal, aluno, sou eu! Ele foi e levou. Levou. Para, 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 é pelada de rua quando passa o carro, o pessoal grita, parou, parou, parou! É isso, quer dizer, essa capacidade de perceber o linguajar popular, o linguajar do cotidiano e aplicar, e inserir na sua transmissão. Isso é um dom, isso é um talento. É um bordão, né? É, um bordão, mas mesmo que não seja bordão, quer dizer, são capacidades... O Osmar Santos faz isso, fazia, né? Magnificamente, magnificamente. Você tem outros aqui, eu ia citar, poderia citar o Washington Rodrigues. A brincadeira do Washington Rodrigues e com o João Saldanha, o pré-jogo, era divertidíssimo, né? O Saldanha perguntava lá de cima da cabine, ô, Washington, como é que está a grama aí? E o Washington respondia, não sei, porque eu almocei em casa. Quer dizer, isso realmente é uma rapidez de raciocínio, né? O que a Lênia pediu para contar, e é verdade, não é piada, é o seguinte, existe uma coisa em rádio, não é corte seco, corte seco eu expliquei errado para ela. É, corte seco, tem cinema também, claro, mas o que eu quero dizer é entrada seca, quer dizer, você entra com uma música sem anunciar, é uma entrada seca, não sei exatamente, eu chamo de entrada seca, mas não me lembro agora qual é o nome que se dá a isso. A Rádio Jornal do Brasil fazia muito isso, aliás, faz até hoje, eu estava ouvindo ontem a rádio, eu ia contar essa história, né? Então, ontem eu estava ouvindo a rádio, lembre, a rádio tinha muito anúncio fúnebre, e esses anúncios fúnebres, eles entravam ao longo do dia sem um cálculo prévio, que já chegava uma notícia, uma pessoa morreu, não dá para você prever, o departamento comercial batia uma nota que tinha um modelo, e aquilo entrava no anúncio seguinte, e o mapa, que a gente chama de matra, chamava, que na realidade é o playlist, mas era um mapa de transmissão, estava lá já, pré-estabelecido, com antecedência, então, num desses dias, eu vou fazer a nota, a nota era mais ou menos assim, uma nota, a família de fulano de tal comunica o seu falecimento e convida para o sepultamento e concorrerá no cemitério tal, 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 comunicamos o falecimento de fulano de tal. Então, a nota era a seguinte, uma nota, a família do coronel Asdrubal de Oliveira comunica o seu falecimento e convida para o sepultamento, logo mais às quatro da tarde, no cemitério São João Batista. Comunicamos o falecimento do coronel Asdrubal de Oliveira. Aí entrou, direto, mais um malandro fechou, o paletó, eu tive dó, eu tive dó. Não foi de propósito, não foi de propósito. Porque o operador está ali, ele está olhando, ele não está nem aí, qual é a música que vai entrar, ele quer saber se entrou no ponto, se não entrou, se está direitinho. Então, o rádio tem essas coisas engraçadas, eu podia contar várias, mas essa talvez seja uma das mais interessantes. Tem aquela do jogo do Vasco na Libertadores, sabe? Qual era? Quando, isso aconteceu, isso aconteceu em 89, não era igual hoje, que futebol toda hora, você assiste qualquer canal, o Vasco estava jogando contra o Nacional de Medellín, na Libertadores, era a quarta de final, foi até um jogo que o Vasco perdeu e o Eurico Miranda peitou o Pablo Escobar e remarcou o jogo, o Eurico Miranda fazia coisas também do Arco da Velha. Peitou o Pablo Escobar? É, ele peitou o Pablo Escobar, porque parece que os sicários do Pablo Escobar receberam o juiz no aeroporto e pegaram para dar uma voltinha, dar umas voltinhas para o Medellín, conhecer Medellín antes do jogo, né? E aí, era um jogo, acho que era uma rádio, acho que era a Tamoio, era a única rádio que estava transmitindo esse jogo. É, porque a Tamoio era a Tupi, era o mesmo... É, eu acho que era... Eu não lembro se era... Era o mesmo grupo. Não, mas não era... Não, então não era a Tamoio, então era a Capital, isso era uma rádio de menor porte que não estava transmitindo o jogo, a Globo e a Tupi não estavam, nem Globo, nem Tupi, nem Nacional. E aí, o que que eles fizeram? Eles não podiam deixar de passar o jogo, era um jogo importante do Vasco, na Libertadores, eles botaram o narrador ouvindo a transmissão e narrando por cima. Então, a bola está com o Bebeto, lá vai Bebeto, tocou para Bismarck, lá vai para Bismarck e tal. E aí, num dado momento, o juiz já estava ali sugestionado, ele marcou um pênalti para o time da casa. E aí, o... Pênalti, pênalti e tal, o narrador, já batendo para ele, está todo mundo lá no Rio vindo em cima de você. Ah, deixa comigo. Um dos patrocinadores da transmissão era uma concessionária da Volkswagen. Então, o cara assim, lá vai o Nacional de Mendelein para a cobrança do pênalti, lá vai o jogador fulano de tal, se preparando, vai para a bola, gol! Aí os caras aqui, gol! Gol na melhor promoção, é na Besouro Veículo! E os caras gritando o gol, detalhe, o goleiro do Vasco era o Acácio, o Acácio pegou o pênalti. Aí os caras, não, 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 mandou voltar, mandou voltar, bateu de novo, pegou, pegou o goleiro, e tal, porra, assim, o rádio é isso, cara, o rádio é o cara que é o do Sobe que estava no ar. Teve uma que o pessoal conta que é, é verdade, é verdade, que era o narrador, ele se empolgou, era um jogo no interior do Paraná, não sei se Londrina, na Maringá, e era um jogo, o time estava pressionando, o time local estava pressionando o time adversário, não, podia ser o Londrina. O Pato Branco? Talvez fosse, é, e aí, não sei se é essa, mas eu sei que, no final das contas, pressionando, o goleiro pegava, aí chutou, vai entrar, puta que pariu, bateu na trave, e foi, e foi, e era, pode, o Pato Branco, é tão lógico, o Pato Branco, lá do interior do Paraná, vai pegar o microfone, vai ficar registrado, é sul do Paraná. Uma que é antológica, é do Alexandre de Pato, Alexandre de Pato, chama-se Pato porque é de Pato Branco. Pois é, o interior de Pato Branco, o time estava na segunda divisão, alguma coisa assim, ia subir de divisão, se ganhasse aquele jogo, então estava lá, a coisa, os 44 do segundo tempo, um salseiro dentro da área, o juiz marcou o pênalti, o juiz marcou o pênalti, o locutor está lá, está lá que já não aguenta, o locutor, o torcedor do Pato Branco, não, atenção senhoras e senhores, o Pato Branco pode fazer um momento histórico, é um momento inédito, o Pato Branco vai subir para a primeira divisão, aí lá vem o cara lá, sei lá o nome, lá vem o Alfredinho, botou a bola na marca do pênalti, foi lá, chutou, puta que pariu, perdeu, é essa mesmo, é essa mesmo, é essa mesmo, é essa mesmo, não é, mas é, o rádio é isso, tem uma outra, outra também, tem outra do Fio, o Ari Barroso torcia, tem uma do Fio, Fio jogador do Flamengo, é o Fio Maravilha, o Fio era muito esperto, ele não fazia aquele gênero, mas era um cara muito esperto, e aí teve uma transmissão, é sempre ao vivo, o Flamengo foi jogar, em Teresina, e uma rádio mandou lá, um repórter, e o repórter entrou ao vivo, do aeroporto de Teresina, nós estamos aqui com o craque Fio, grande nome do Flamengo, está vindo aqui, está sendo recebido em Teresina, para o jogo de amanhã, Fio, por favor, um plá para os nossos ouvintes, o Fio, plá. Agora lembrei, você comentou do rádio que você levou para o Equador, me lembrei da história, não sei, quando se trata de Garrincha, sempre tem um folclore, porque o Sandro Moreira adorava inventar histórias do Garrincha, mas tem a história de que o Garrincha na Suécia comprou um rádio, e não gostou e devolveu, não fala português, esse rádio não serve. A história que eu conheço é o Didi, o Didi teria chegado para ele e disse, pô, isso só fala sueco, você vai chegar no Brasil, e aí comprou pela metade do preço. É, tem uma coisa dessa, o rádio só fala sueco, pô, não quero isso não. O rádio tem dessas coisas, quer dizer, é um lugar gostoso de trabalhar. Tem aquelas entregas do motor rádio, não é, Valerio? Ah, o motor rádio é o, vou ficar com a moto e a rádio vou dar para a minha mãe. Isso é um clássico, acho que foi o Peu, que era atacante do Flamengo. eu não me lembro quem era, mas eu conheço também. Tem várias, tem um monte dessas histórias, assim, de, no esporte, mas não é só no esporte, não, em vários lugares, você tem circunstâncias assim. Alguém mais se habilita a perguntar, fazer perguntas, questionar, curiosidade, alguma coisa? Não, está tudo bem. Eu acho que a gente... Deixa eu só fazer um registro aqui, então, por favor. Bom, vocês sabem que a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro depois foi transformada em Rádio Ministério, Rádio Ministério de Saúde, foi cedida, foi doada pelo Raquete Pinto para o Governo Federal, na década de 30, se não me engano, 34. Essa rádio vai fazer 100 anos agora, em abril do ano que vem. E o Governo Federal, a direção da EBC, está retirando essa emissora do ar, paulatinamente. Como é que ela está fazendo isso? É mais ou menos, eu comparo o que a EBC, a direção da EBC está fazendo, com a atuação da diretoria da Prevent Senior, no áudio da pandemia. Eles desligam os aparelhos. E, ao desligar os aparelhos, o que está fazendo? Você tem o transmissor da antena da MEC-AM, funciona ali na Itaoca, perto do mar. Aquilo que eu expliquei, que é um bom transmissor de onda sonora. E eles estão reduzindo a potência. Ao reduzir a potência, o ouvinte não consegue mais sintonizar. E aí perde o hábito. Por exemplo, o Paulinho da Viola ouve a rádio MEC. Até o momento que... Vocês também. A rádio MEC, a onda média, realmente é uma onda que está com seus dias contados. É um quadro analógico, você não tem como fazer um transmissor digital na M, mas não houve migração. A migração que está acontecendo é apenas a migração para o web rádio. Então, você precisa ter celular ou computador para poder ouvir a rádio. A gente está há quatro meses no fim do governo, a gente não sabe se ele vai ser reeleito ou não, mas é importante que qualquer governo que venha, que seja eleito, estude a manutenção da rádio e o processo de migração para o FM, porque a rádio ainda ocupa um papel social muito importante. E é curioso que, justamente, quando ela está prestes a completar cem anos de vida com uma trajetória... Se eu fosse citar aqui... Vou citar uma pessoa que começou na Rádio MEC. Fernanda Montenegro. Começou na Rádio MEC como locutor e atriz. O nome dela, nome de batismo, é Arlete Pinheza. Mas várias outras pessoas. Ela teve uma orquestra, Orquestra Sinfônica Nacional, que hoje está na UF, na minha universidade. Então, é uma rádio que tem uma história fabulosa e que ela não pode morrer, principalmente dessa maneira, no estilo Preventicênio. É isso, gente. Obrigado. Eu agradeço, então, a presença do João Batista, de abril, do Anderson Baltar, por essa tarde muito interessante, muito prazerosa, apesar desse último depoimento do João Batista, que a gente precisa tomar consciência, tomar ciência. E gostaria de convidar a todos para a palestra de amanhã, onde nós falaremos sobre a música no rádio. O rádio, essa ligação tão forte entre a música brasileira e a popularização da música brasileira, inclusive, através das ondas do rádio. A gente termina o seminário amanhã com um pequeno show, com um grupo que tocará músicas, um poporri de músicas que fizeram sucesso nessa chamada era de ouro do rádio. Então, obrigado à presença de vocês e espero a sua presença amanhã. Até amanhã. Aplausos 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 Aplausos